Quem tá de frente é o irmão do Ok É a tropa do mantém Mantém, tropa do mantém Mantém, tropa do mantém Mantém, tropa do mantém Sarra, sarra o meio até mim Na minha miga também Sarra com a glock e me Na minha miga também Mantém, tropa do mantém Mantém, tropa do mantém Sarra, sarra, sarra o meio a de mina, minha amiga também Sarra com a glock, mina, minha amiga também Beira pistola, beira pistola, beira pistola, beira pistola, beira pistola, beira pistola, beira pistola O mano J2 é da tropa do mantém O mano estressado é da tropa do mantém O mano bracinho é da tropa do mantém O mano bebel é da tropa do mantém Aqui na Barão é a tropa do mantém Mantém, tropa do mantém É na Barão, mantém, tropa do mantém É na Barão, mantém, tropa do mantém Sarra o meio até mim, na minha amiga também Sarra com a glock e mim, na minha amiga também Mantém, tropa do mantém Mantém, tropa do mantém Sarra o meio até mim, na minha amiga também Sarra com a glock e mim, na minha amiga também O Mano Tirissa é da tropa do Mantem Mantem, tropa do Mantem O Mano Chapadão é da tropa do Mantem Mano Popó é da tropa do Mantem O Mano J2 é da tropa do Mantem O Mano Estressado é da tropa do Mantem O Mano Bracinho é da tropa do Mantem O Mano Bebe é da tropa do Mantem